Mostra com detalhes toda a ação do criminoso. Observe que três pessoas estão em frente ao caixa. Quando a mulher, que está com a criança no carrinho de bebê, começa a ser atendida, o ladrão de bermuda e camiseta chega tranquilamente. Ele pega a mochila, retira um revólver e anuncia o assalto. A cliente se assusta e rapidamente se afasta, levando a criança. As outras pessoas também vão para o lado de fora. Com a arma apontada para a vítima, o bandido vai recolhendo o dinheiro do caixa. Não satisfeito, exige também as moedas. Depois, ele coloca a arma na mochila e vai embora. Toda a ação durou apenas 46 segundos. Uma eternidade para quem esteve com a arma apontada para a cabeça. O crime aconteceu em um pequeno supermercado no setor Alto do Vale, que fica a quatro quilômetros aqui do 13º Batalhão, que é o responsável por fazer o monitoramento, o patrulhamento naquela região. O local é bastante conhecido entre os moradores e assustou todo mundo o momento em que o assaltante chegou e com muita rapidez cometeu este crime. O tenente Renato está aqui com a gente porque a resposta da polícia foi tão rápida quanto o assalto em si. Na manhã deste dia, recebemos a informação via 190 que um comércio no setor Alto do Vale tinha acabado de ser roubado por um indivíduo que chegou com a arma em punho e subtraiu o valor de R$ 349. De imediato, a proprietária entrou em contato via 190 e acionou a polícia militar, passando as características do autor do roubo e a forma como ele agiu, assim facilitando a identificação pelos policiais militares. As equipes deslocaram para a imediação do local e conseguiu lograr êxito em efetuar a prisão desse autor que estava nas proximidades. O mercado assaltado fica nesta esquina aqui do setor Alto do Vale. Devido ao feriado prolongado, o pessoal só reabre na próxima terça-feira. Por isso a gente não conseguiu ninguém para poder falar sobre este assalto que aconteceu no fim de semana. Observe que tem várias câmeras de segurança espalhadas dentro e fora do mercado mas nem isso foi capaz de inibir a ação desse criminoso que segundo a polícia já tem várias passagens pela polícia inclusive por roubo e receptação. Agora um detalhe que chama a atenção é a frieza de como ele agiu. Ele entrou dentro do mercado tranquilamente, como a gente mostrou agora há pouco três pessoas estavam esperando para ser atendidas quando ele abre a mochila e retira da mochila o revólver que ele cometeu o crime. Logo depois disso ele coloca novamente o revólver na mochila, sai por esta porta e desce aqui tranquilamente. O que ele não esperava é que a polícia iria agir rapidamente. É, devido a esse indivíduo ter várias passagens pela polícia ele agiu super tranquilo, causando um grande pânico ali na população local do setor porém foi contido pela polícia militar logo após ao crime, em menos de 10 minutos. O 13º Batalhão da Polícia Militar é responsável pela segurança de boa parte dos bairros da região noroeste. O tenente explica que a maioria dos crimes são solucionados quando as vítimas são rápidas ao acionar o número 190. Assim que ele for vítima de algum crime, poder estar verificando as vestes, a fisionomia, que modo que ele saiu, o criminoso, se foi a pé, de moto ou de bicicleta, para estar facilitando a identificação para o par das viaturas. A partir do momento que a vítima entra em contato com o 190, as informações são difundidas via rádio e as viaturas intensificam o patrulhamento no local do fato a fim de conter e resolver o problema.